Olá pessoas, tudo bom? Vamos continuar nossa jornada aqui no jogo. O pessoal já tá louco nos comentários já, né? Eu vou vendo e conforme eu vou gravando, a galera já tá com uma insana. Vamos lá, lembrem de deixar a galera no limiar do nível, tá? Porque aí toda XP extra que você ganhar, ele vai acumulando pra você, tá? Ahn, tem um cavaleiro e um arqueiro na batalha, como eu já tenho, então não preciso me preocupar. Beleza, vou trocar a Canopus pelo Telar, jogar o Telar aqui atrás. Meu, o Denim cuida da galera daqui, o resto vai embora. Pela primeira vez na história deste jogo, o Denim é pica. Finalmente. A cara é desespero da bruxa ali, velho. Caralho, sofrida. Não tem lugar aqui para coelhantes. Coelhantes! Coelhantes! Traz-os, eu digo! Para Galgastan! Opa! Essa missão aqui teve umas alterações. Não lembro desses três vagabundos aqui. Eu fui dar uma olhada lá, realmente não tem o Lancelot, tá? Galera, deixem nos comentários se vocês querem que eu mude o áudio para japonês, tá? Porque realmente a dublagem em inglês é horrorosa, né? Eu queria dar uma olhada primeiro em todas as dublagens em inglês, para ver todos os personagens. E depois em japonês. Lembrando que eu estou deixando acelerado, mas se vocês falarem, ó, tira o acelerado, eu quero devagar aí, tá? A maior galera que escolher mais aí. E eu sou, de novo, o único canal fazendo gameplay desse jogo. Incrível o negócio desse. Cara, o Tactic Zog é bom demais. Por que o pessoal rejeita tanto o produto, cara? Amazônia. É a Amazona, né? Não, 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 não. Skew up. Os guerreiros de Galgastan, coloque seus armazes e você ainda pode manter suas vidas. Eu pensei que te oferecesse o mesmo negócio, garoto. Uma batalha com sangue, não números. Sua causa é desesperada. Por que arremia suas vidas? Pelo mais tarde, todos os homens se encontram o seu fim. O que bom viver em medo disso? Eu sei que você é humildo, jovem, sempre pensando no amanhã. Você pode tentar deixar de ir, derrubando com a corrente. Você acha que eu não me preparo para a morte? Eu não sou tão jovem como isso. Deus, dentro de nós, por que eu nem me desculpe? Nossa, o cara está nível 5. Eu estou no 8, velho. Por que aqui os caras estão mais fracos? Não entendi. Cara, esse visco arqueiro é a melhor coisa que eu fiz, né? Falange. Deixa eu só ver um negócio. Que apareceu aqui um... Um bagulho. Ah, agora liberou, ó. Aí, ó. Da galera. Não foi finish move, não. Né? Agora liberou a IA, né? Denim também tem IA? Graças a Deus. Porque uma das coisas que não tinha no... No bagulho era IA para o Denim. Eu nunca entendi por que não tinha, mas ok. Cara, eu falo, aquela luta com Nibas é desnecessariamente quebrada, cara. Os caras estavam nível 6 lá. Aqui está 5. Não bastava 7, né? Desnecessariamente quebrada. Crabfall. Cai da onde essa pedra? Sabe-se Deus, né? Homem. O... O... O Leonardo e até hoje o Nintendo por que mudaram de... De... De machado para espada. Não sei se é. Na versão original era espada e eles mudaram e tal. Skill Trigger. Ixi. Nossa, eu tinha em P para matar o cara, velho. Vou pegar a buff skill aqui. Vou pegar a buff skill aqui. Nossa. Eles me exigenaram tudo, né? Todas as gameplays dos anteriores num coisa só. Não, 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 não. E aí, finalmente dei machadada em alguém, mano. Mil anos e não dá uma machadada em ninguém. Skill Trigger. Assista de Rem. Então os maluquinhos com as habilidades mais ou menos, né? Homem. Eita, tem que matar aquele cara logo, porque o crítico nesse jogo é... É Broke. É Broke. É Broke. É Broke. O crítico nesse jogo é muito Broke, velho. É Broke. Os magos dão dano, né? Negócio incrível isso. Vamos lá, tremendo chotter. Boa! Só encerrar o turno com ele, que não tem necessidade. Gente, não esqueça de deixar nos comentários aí. Se quer o áudio em japonês ou em inglês. A música, o som tá baixo ou tá alto? Vai deixando aí nos comentários. Já pediram coisa nos comentários. Agora eu vou fazer vídeo extra, tá? Assim que possível. Malu, mas morreu com dor nesse aí, hein? Tchau! 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 Caralho, essa cachoeira aí foi agressiva. Pacifista é o caralho. Caralho, esse é o caralho. Healer sempre tem que matar. Morte a todos os healers. 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 Nossa, nos outros dois, toda hora não tinha healing, cara. Era muito ruim. Ô, piriguete. Morte a todos os healers. Morte a todos os healers. Morte a todos os healers. Queijo! Já! Pelo menos... Oh! Não há paz na morte. ... 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 fau airtime sobrou mil e pouco ai, vamos lá, nossa, aqui eu já sei que vai ser um maltrato vixi não, é... magic paralise easelip eu tinha... esqueci de pôr o que ter você aceita na verdade, o que terá mais na verdade a alternativa também é uma voz mochila, mas... dolorosa matou me se quiser não podemos matar a nossa espérito e nem o nosso deseo para a justiça Desenvolvido! Muita ela! Quem são vocês? Quem é aquela mulher? Ela não é resistência. Outra facção talvez. Quem é aquela mulher? Eu vou estar aqui e assista-la a ser procurada. Rápido, para sua ajuda. Mano, assistir na porra louca vai ser treta. Pô, dragão nesse jogo toma mais dano? Ah, safado! Por causa do elemento, né? Eu vou fazer isso. 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 Caramba! Se nesse jogo não tivesse um bilhão de HP, seria problemática essa luta. Tava flecha no ombro do cara assim, né? Pra dar um grito desse. O maluco sofre, velho. Nossa! Os outros eram uma coisa mais cartunes. Nesse aqui, nossa, os caras estão sendo assassinados, velho. Olha isso, velho. Sai do... Sai do... Cora! Vem pra nós, filha. Vem pra cá assistindo, pelo amor de Deus, filha. Para de tentar se matar. Tá. Vem pra nós, filha. Mano! O canal flutando nasceu o que era, né? Caramba, velho. O vídeo tá um tesão louco de bater na sina ali, que tá foda. Aí o Mi chegou na Sion Mas dá bem Se elementos tem esse aqui que eles colocaram, não é um negócio ruim Tem que tomar cuidado nas lutas mais pra frente Porque com certeza vai ser muito importante Lá perto do final do jogo Pra não falecer Nossa Ih, dragonzela já era Nossa, Denim do céu O Denim falou Ah, virou o seu casamento Toma essa faca no bucho Cray Worm Mark Pegamos Marcação de 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 dragão Deixa eu ver aqui Apareceu o Maguito aqui O Magios Salvar a Sistina Porque aí se eu voltar Quando eu voltar Já fica salvo aqui, né As lutas aumentou o tempo De luta Mas A maioria delas diminuiu a dificuldade Eu digo a maioria Porque Tipo Nibeth foi Sei lá, velho No talo ainda assim Não foi tão fácil Tá porra, menina Como que tá porra Como que viveu Trigger Vamos lá, Sarah Vai É muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, mas é legal Esses cards aí, não sei, velho, eu acho que aparece muito no mapa Podia aparecer menos Como os inimigos não deixam cards mais aqui, né? Que nem no outro, o problema de você, ah, matei um inimigo e não dropou nada Não tem mais, né? Ah, o inimigo pegou o bagulho, já era, não, também não tem mais, né? Resolvido Resolveram dois problemas do jogo, aliás, um monte de problemas do jogo O negócio é você poder reviver o cara, aí o cara só vai se mexer, levantar O turno dele, cara, maravilha, oh, peguei outro Great Ball Nossa 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 O jogo já interpretou que o único jeito dele ganhar é derrotando a Sistina, né? Ele já deu uma ignorada e começou a atacar a Sistina. A torceira na perna que deu aqui é tentando jogar com uma mão só agora. Sensacional! Não! Não! Acabou! Quero morrer aqui! Não para você! Não! 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 Com a conversinha. See her soaring white walls? No wonder they name her the Swan. But beneath her outward beauty is a nearly impregnable fortress. Be glad we are not tasked to take her. We have looked for your arrival, Sir Leonar. You bring word from the Duke. I do, my lord. No doubt you've had a hard journey. Come, rest within our halls. O vice é um arrogante do caralho, né? Com essa dublagem. We find your duke's proposal most intriguing. Have you an answer? Perhaps you'd best ask my lord directly for that. Sir Lancelot is here. In this castle? Greetings, brave knights of the Wallister. I am Lancelot Tartaros. Leonar Recy Ryman of Almorica, if it please you. You have considered our proposal? You waste no time, do you? I like that. I do have an answer for your duke. Tell his grace that his struggle with the Galghastani is of no concern to his eminence, Abuna Branton. Nor is it any concern of ours. The knights' Luslorien remain, and shall remain, neutral on the matter. My thanks, sir, for your swift response. Our lord will be much pleased. Indeed. Yet I must ask, do you really believe you could defeat Galghastan without our aid? Defeat Galghastan? Surely not. But such was never our intention. All we want, all we have ever wanted, is to fashion a peace with them. The Galghastani are a proud people. Were it to come to light that we sought foreign aid, it would endanger the position of those Galghastani who seek an accord as we do. So, your duke does not want to anger his neighbours by placing his problems in our hands. Buckram could stand to take a lesson from him. I... I did not mean to suggest... No matter. We of Lotus place much upon a man's honour. I can understand why your duke would disdain the Buckram way, enjoying a life of leisure while others do their dirty work. As you say, sir. Forgive me, but your henchmen are so youthful. I feared you wanted for seasoned men. Though they may be young in years, my knights' skill in battle is no lesser for it. Indeed. They freed His Excellency and routed the Galghastani at Almorica. Moreover, it was they who came to my aid in Chrysaro. Without their intervention, I would not be here today. Ah, so these are the heroes of Goliath, then. Forgive an old knight his errant tongue. I say, have we met... No. Not as such. That is... That is what? Speak plainly. That night in Goliath. It snowed for the first time in years. The sweep of flakes over the harbour. The bitter cold. You were there. Mind your place, Kashua. Have you forgotten why we are here? He's right, sister. This isn't the time. This conflict is larger than us now. Ah, the torching. You would have been children, of course. Aye. We attacked that night on word that elements of the Resistance lurked in town. False word, yes. I remember it well. As do you, clearly. We were in error, though I hardly expect forgiveness on that count. Still, I can, but apologize for all that it will do. And enough of this. The Jedi, 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 the Jedi. I hope to speak at greater length. Forgive them. Forgive us, good sir. We'll be taking our leave. I want to look at the Star Wars game. I'd like to want to see a movie in the series. Yes, it's very fast. The Jedi, the Jedi, the Jedi, the Jedi, the Jedi. I want to see a movie in a new reality. Well, that was just a complete story. And it's great. I want to see a movie in the scary movie. I don't see a movie out there. I really want to see a movie out there. Ah, meu irmão? Ah, ele era um alívio alívio em uma luta. Por quê? Nada, só o irmão e a irmã agora me colocaram em mente dele e você. A cara do maluco ali foi engraçado. A gente vai ensinando o episódio por aqui, porque tem mais treino para fazer, né? E, ah, agora ele marca para você onde você tem que ir quando é só conversar. Então, já estão vendo aí a tela de fim de vídeo, né? Porque esse vídeo ficou grande, aí eu não vou poder passar para o PC direto, beleza, tá? Esqueçam de treinar, hein? Falou, valeu, até mais. Fui.